Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Lojas G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD, Todimo, a gente nasceu pra construir, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Van Janelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar, Foco Limpe, Rua José, Milca Cungro Bastos, 801, TVC Agora. Fala turma, tudo bem? Chegando pra mais um TVC Agora nesta quarta-feira, hoje tem TVC na rua, vamos mostrar uma situação lá no Jardim Dourados, porque não houve a coleta de lixo e o pior, ficou montuado em frente a uma seita, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, notícias do setor policial, novamente o comércio é alvo de ladrões e, claro, notícias de Campo Grande, a promoção sonora da Pé, quem quer? Bora, TVC Agora. Bom dia, Israel, bom dia pra toda a nossa audiência, a onda de furtos volta a ser registrada aqui em Trasagoas e comerciantes pedem providências. Daqui a pouquinho no nosso TVC Agora. Olá, Israel, olá a todos que acompanham o TVC Agora. A justiça itinerante vai estar nesta quinta-feira no bairro Nova Alvorada. Não sai daí que eu volto com mais informações. Olá, Israel, olá a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito de dois eventos que vão acontecer em Três Lagoas, torneio de pesca e exposição de carros antigos. É já, já. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do TVC Agora, para este programa da família Três Lagoense, porque estamos ao vivo na TVC HD Canal 13.1, ao vivo na Cultura FM 106.5, e eu já quero abrir o programa desejando um ótimo dia pra você e pra ela. Bom dia, Mari Verdã. Bom dia, Israel Espíndola, bom dia pra nossa família TVC Agora, e boa tarde pra nossa família TVC Agora, que acompanha a gente na reprise. Na reprise, muito bem, Mari, lembrado. Olha só, ao vivo, como você disse, na TVC 13.1, na Cultura FM 106.5, e também na nossa live no Facebook. facebook.com.br jpnewsms facebook.com.br cultura tvc E não se esqueça de curtir, compartilhar, não, curtir, comentar e compartilhar à vontade. Se você for comentar lá, aproveita que hoje é de graça. Exatamente. Hoje é de graça. Na faixa. Coloca o nome do bairro, porque o teu nome já vai aparecer lá nos comentários. Só coloca aí, estou aqui no Jardim Alvorada, Estou aqui na Vila Aro, estou aqui na Vila Azuque, estou aqui no São João. Isso mesmo, Santa Rita, no Vila Nova. Não importa onde esteja, comenta lá, fique à vontade, porque daqui a pouco a gente vai dar uma passeada pela rede social, claro, pra falar de você, porque sem você, aqui, este programa não é nada, não é mesmo? Exatamente, Israel. E olha, compartilha aí com a sua família, né, de outra cidade, de outro estado também. Manda sua foto aqui pra gente, no nosso WhatsApp. Pode mandar. 992-34-4539. Ou, de repente, manda a foto de um parente, amigo seu de outra cidade, que está fazendo aniversário, que você está com saudade, que você quer homenageá-lo de alguma forma, enfim, aí encaminha a live pra ele, né, pra ele nos assistir, e ficar aí antenado às notícias da nossa cidade também. Muito bem, dona Mário. Olha o WhatsApp aqui. 67992-34-4539. Esse é o WhatsApp do TVC Agora. Mesmo? Do programa TVC Agora. Por aqui, você também está aí, ó, aberto a mandar a foto, a mandar a sua selfie, a mandar a sua nota de áudio, a sua mensagem de texto. Lembrando que hoje tem TVC na rua, é você aí do outro lado que participa conosco. Exatamente. É, então aproveita esse canal aqui pra mandar aí a sua sugestão de pauta, a sua reclamação, a sua bronca, porque o TVC Agora é o programa de todos nós. Exatamente. Democrático. Você esqueceu de pedir uma coisa. Não vou pedir. Pede, Israel. Eu vou pedir, então. Não. Foto do seu almoço. Oh, pai do seu. Por favor, qual que é o almoço aí de hoje? Ô, Ricardinho, como chama aqueles cronistas de filme, cineastas, né, que fazem as críticas de filme, não é? Cinéfilos. Você sabe que na TV também tem os cronistas de programa de TV, né? É. E parece que já estão escrevendo aí sobre nós dois, dizendo assim, olha, em Três Lagos tem dois apresentadores mortos de fome. Esse aí é o sindicato do ódio, não é não? Boa, Mari, verdade. Eu acho que esse daí é o sindicato do ódio, que você sempre fala. É o sindicato do ódio que está ativo nas redes sociais. Não, Israel, mas é muito bom compartilhar receitas. Principalmente comigo, né? Que peço pra alguém cozinhar pra mim, porque eu não cozinho. Desde as cinco da manhã, só com aquele pretinho líquido, cafezinho quentinho. Mas deixa o pessoal mandar. Deixa o pessoal... Olha, hoje é quarta-feira. Quarta-feira. O pessoal já deve estar aí com um prato bem gostosinho, né? Um bifinho acebolado. Que delícia. Que delícia. Manda aqui pra gente. 992-34-4539. Mari, aproveita que você falou que hoje é dia 22 de março, hoje é dia do... da... Água. Dia mundial da água. Tudo bem, dona Mari, perdão. Tem tomado água? É. E você? Tem tomado água? Meu copo tá ali, ó, separadinho aqui nos bastidores, que é o tempo todo tomando água. Primeiro, né, gente, que água é saúde. Depois que eu, Israel Espíndola, a gente trabalha muito com a voz, temos também que tomar água o dia todo. Todo. Dia todo pra lubrificar aí as cordas vocais. Pois é, e tem reportagem especial, né, a respeito dessa matéria, desse assunto sobre água. Mega repórter desta emissora que fez. É? Aham. Único também, né? Eu não entendi o... Tu, i, 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 i. Não entendi. Você é o único, eu acho? Eu acho... O repórter? Não, pô, tem o Albert. Ah, não, tem o Albert, verdade. O Albert, repórter. Tudo bem que o Albert tá lá na mangueira, de frente da terceira DP lá, só cuidando. No pé de manga? No pé de manga. Né? A esposa dele falou assim, é, você não vai liberar o Albert. Eu? Eu por mim? Ele tá liberado. Mas ele quer ficar lá 24 horas nas espreitas das delegacias, só pra trazer as ocorrências policiais. Pois é, Albert, mas continua aí. É. Continua aí. É, Albert, ele tá assistindo, viu? Eu sei que ele tá. Depois ele fica lá no meu... Ah, mas você não falou de mim? Um abraço pro Albert. Um abraço, inclusive, especial pra esposa do Albert. Ah. Que também está gestante. Que também está à espera de um bebê. Tá chegando um bebê novo aqui no grupo RCN. Nossa família tá crescendo, né? Que delícia. Pois é. Que delizinho. Nenémzinho pra gente conhecer. Ah, coisinha da tia Mari. Manda foda aqui. Ah, pra falar em criançada, onde fui fazer a matéria com o Djal, sou lutador de kickboxing, que mudou pra Três Lagos, e já conseguiu o cinturão? Uma criançada no estúdio. Que legal. Como chama? É tatame, né? De kickboxing. Uma criançada no tatame. Todo mundo falou, e a tia Mari é bonita? E a tia Mari é legal? Falei, sim, é bonita. Mas, legal... Zael, para. Ela é também. Ah, sei. Te conheço. Hoje tem TVC na rua, vamos até o Jardim Dourado. Gente, vocês não acreditam. Olha o que aconteceu lá no Jardim Dourado. Daqui a pouco eu conto. Tá, vou aguardar. E olha só, nós vamos falar então de esporte, né? Igual você estava falando, a história do Djal, lutador de kickboxing. Tô olhando aqui porque tá chegando mensagem no nosso WhatsApp. O WhatsApp mande você também. Manda você também. Porque no TVC agora, desta quarta-feira, você vai saber também. A Justiça Intinerante estará no Nova Alvorada. Olha só, Câmara aprova repasse para encontro de carros antigos. Legal, hein? Essa eu não perco. Eu também não. E alunos participam da feira de robótica em Brasília, no Distrito Federal. Olha, que legal, que orgulho. Mari e Verdão, esquecemos de alguma coisa? Não. Podemos dar play? Não, esquecemos sim. Não, esquecemos sim. Promoção só anda pé. É quem quer. A feira tem mais 500 reais. Pois é. E no seu bolso, 500. 1, 2, 3, 4, 5, 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 6, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10. Vai aparecer todas as empresas parceiras dessa promoção. Vá até uma delas, compre, faça suas compras, né? E também peça um QR Code parecido com esse que vai ter lá na loja. Na hora o vendedor ou atendente vai te ajudar e você pode já preencher lá com todas as suas informações. É só cruzar os dedinhos e chamar a sorte, porque ela vem. Vem. Ou se vem. Vem. Não é mesmo? Isso mesmo. Não esquecemos de mais nada. Agora não. Já está na hora de apertar o botão do... Play. Start. TBC Agora está no ar. TBC Agora. Queima de estoque das lojas GE. São vários produtos com até 50% de desconto. Confira! Conjunto com 10 potes de R$19,99 por R$9,99. Caixa organizadora 56 litros, só R$29,99. Espelho triaxe 51 por R$1,11 com moldura, apenas R$79,99. A loja GE queima o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Loja GE! Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Vanja Mello. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Estamos aqui na Garden Flora para anunciar que a loja está repleta de novidades desse Dia Internacional das Mulheres. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Garden Flora você encontra sete de café da manhã, sete de chocolate, orquídeas, rosas e muito mais. Além dos contos que você só encontra aqui. Não é mesmo, Maria Eduarda? Isso mesmo, pessoal. A gente aceita cartão, pix e dinheiro. Isso mesmo, então você já sabe. Vem pra Garden Flora! Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo pra sua casa, comércio ou indústria? Vem pra Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas, 99288-6822. Agora tá na hora da Previsão do Tempo. Nesta quarta-feira, Três Lagoas amanheceu com sol entre nuvens, gente. A mínima foi de 22 graus e a máxima será de 31 graus hoje aqui em Três Lagoas. Vamos dar um pulinho lá fora, ver como que tá o tempo, se temos céu aberto, se temos céu nublado. Olha aí, céu aberto aqui em Três Lagoas faz um calor fortíssimo. A máxima aqui hoje será de 31 graus, como eu falei pra vocês. E olha o solzão aí, ó, brilhando na nossa cidade. Eita, tinha gente que tava com saudade desse sol, não é mesmo? E olha só, amanhã, segundo o Centro de Previsões Climáticas, pode chover na parte da manhã em áreas isoladas. E à tarde, né, a gente fica aí com o dia ensolarado, registrando sabe quanto? 34 graus. Pois é, era calor que vocês queriam? Então tá aí, minha gente, 34 graus amanhã aqui em Três Lagoas. Vamos conferir, então, as temperaturas para a nossa região. Quinta-feira, vamos saber como que fica amanhã aqui. Olha, máxima de 34 graus aqui em Três Lagoas. Brasilândia, máxima de 33 graus. Água clara, por lá em água clara o tempo fica nublado, viu? Mas a máxima é de 32 graus. Um mormaço daqueles. Em Aparecida do Tabuado, vamos saber como que fica lá o tempo. Olha aí, ó. Máxima de 32 graus. Paranaíba, máxima de 33 graus. E Inocência, máxima de 33 graus também. E olha só, na semana que vem, gente, que começa a estiagem aqui pra nossa cidade, pra nossa região, viu? Então, ainda temos chuva durante essa semana, mas semana que vem começa aí o sol dominar todos os dias. E olha, tempo seco e frio tá chegando, viu, Israel? Não acredito, dona Mari. E outono, hein? Pois é, gente. De acordo aí com as previsões meteorológicas, a estiagem, como a Mari mesmo disse, começa na semana que vem. A chuvarada dá uma trégua, graças a Deus. Mas, em compensação, tempo seco. E a partir já do mês de abril, começa aí as frentes frias chegarem aqui ao estado de Mato Grosso do Sul. E pode preparar aí o moletom, o casaco, porque vai derrubar aí as temperaturas. Mas, hoje, é 22 de março, dia mundial da água que é essencial pra vida de todos nós. Além da preservação, é preciso da conscientização sobre o uso e o consumo deste recurso natural. Mas, hoje, vamos falar sobre a importância da água na alimentação das pessoas. O que isso influencia na nossa saúde? Confira na reportagem. Cerca de 70% da composição do corpo humano é água. Disso, a maioria das pessoas já sabe. Ela é responsável por hidratar, transportar nutrientes até as células e auxilia na eliminação de toxinas do corpo, através do suor e da urina. Como ressalta o nutricionista Lucas da Rosa Corguinha. Bom, a gente sabe, né, hoje da importância da água. Acho que todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida, né? Bom, a água tem inúmeros benefícios pra nossa saúde, né? Vou falar alguns deles aqui pra gente, tá? Primeiro deles, ela ajuda muito na termorregulação, né? Ou seja, através do suor, da transpiração, a gente manter uma temperatura adequada. Isso, por exemplo, puxando pra uma atividade física, fazer uma caminhada, isso ajuda que você tenha um rendimento melhor, né? Um outro ponto muito importante é na eliminação de impureza de toxina, que é natural do nosso organismo produzir. Então, o consumo adequado ajuda nessa eliminação de forma adequada também, tá? Um outro ponto extremamente importante é a nossa saúde intestinal, né? Então, a água ajuda na hidratação desse bolo fecal, consequentemente evita o ressecamento, né? E evita o quadro de constipação, que hoje é muito comum. Então, manter-se hidratado é essencial para o funcionamento correto das funções de todo o nosso organismo. A água tem sua jornada dentro do corpo humano, e esse caminho começa no momento em que nosso cérebro avisa que precisa de água, quando sentimos sede, e vai desde a ingestão, a partir da boca, até chegar ao intestino delgado, passando pelo esôfago e o estômago. E ficar por muitas horas sem tomar água é um risco para a saúde, como pontua o nutricionista. Bom, e aí existem vários níveis de desidratação, né? Que a gente chama. É muito raro, hoje a gente vê um nível muito severo de desidratação, mas sem dúvida nenhuma. Os benefícios, alguns deles que eu citei aqui, vai acontecer completamente o inverso. Então, por exemplo, você vai ter uma articulação com uma lubrificação de menor qualidade, né? A água também ajuda a transportar os nutrientes de forma adequada para o nosso organismo. Então, se você estiver desidratado, não vai ter esse transporte de forma adequada. Então, pode gerar, por exemplo, sintomas de dor de cabeça, né? Pele. Ela ajuda muito na questão da saúde da pele. Então, você pode ter um aparecimento maior de acne, um ressecamento da pele, né? Não ter um tônus, uma elasticidade adequada, tá? Você até consegue viver sem carro, sem energia elétrica, mas sem água, não tem como. A água compõe 70% do nosso corpo. Ela é responsável pela vida e cada ser humano precisa, em média, por dia, de 4 litros de água. A quantidade ideal varia de acordo com a idade e o peso de cada pessoa. É possível estabelecer 2 litros como uma média para as pessoas adultas. Nas ruas de Três Lagos, as pessoas têm se antenado a essa importância e bebido bastante água. Muito. Quantas vezes por dia? Ah, eu nem conto, né? Que eu trabalho, eu sempre que tomo água. Várias vezes, hein? A Tamires, para onde vai, já leva a sua garrafinha de água. Já, onde tome a minha garrafinha? Para lá tomando água direta. Apesar do nosso planeta ser repleto de água, estima-se que apenas 0,77% esteja disponível para o consumo humano. Vale destacar, no entanto, que essa quantidade não está distribuída igualmente por todo o território. Consequentemente, existem locais onde esse recurso é bastante escasso. Por isso, além de consumir, é importante preservar. Não é mesmo, Dona Maria José? A água é muito importante, né? Para a vida, para a saúde, para todos, né? Olha, 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 água mineral, água mineral, água mineral. Pois é, além do consumo, é preciso a preservação. E agora, vamos fazer uma reflexão aqui entre nós, né? Como nós, como me coloco também junto com você, como a gente desperdiça tanto a água, né? Pois é, vamos cuidar mais. Agora, vamos até Campo Grande, ao vivo nos estúdios da Cil... Oh, rapaz, chegou ele aí, hein? O cara do esporte. Patrocínio... Rapaz, vamos tampar a marca do patrocinador aqui, ó. O patrocinador não está mandando nada para nós, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Qual é o destaque desta manhã de quarta-feira aí na capital, meu amigo? Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. Hoje começou aqui em Campo Grande a DINAPEC, que é a Dinâmica Agropecuária. A feira tecnológica bianual tem por objetivo transferir as principais tecnologias geradas pela Embrapa e parceiros, permitindo ao visitante o contato direto com pesquisadores e técnicos. O evento pretende promover a troca de conhecimentos e saberes que servem para produtores rurais e técnicos promoverem inovações e melhorias no sistema produtivo. A palestra de abertura do evento foi ministrada pelo secretário da Semadesc, Jaime Verruck, sobre o MS Carbono Neutron. Os profissionais da assistência técnica e extensão rural podem se atualizar e conhecer as mais recentes tecnologias geradas por pesquisas, aprimorando o serviço fornecido aos produtores. A equipe da Agraer, por exemplo, vai levar orientações sobre alternativas de conservação de forragem, além de conferir os resultados práticos de uma intervenção realizada por extensionistas em uma média propriedade. Já os pesquisadores têm a oportunidade de estreitar o relacionamento com os usuários de tecnologias, gerando o intercâmbio de ideias e informações para o aperfeiçoamento dos estudos científicos. A GINATEC começou hoje e se encerra amanhã. A nossa equipe de reportagens está lá cobrindo. Em breve teremos mais informações do nosso... Nossa conexão aqui, Matheus, mas já voltamos ao normal. Matheus, muito obrigado pela sua participação. Tenho te acompanhado, inclusive, todas as manhãs no RCN Notícias. E, ó, parabéns, hein? Está evoluindo muito, mas muito mesmo. Parabéns aí pelo seu trabalho. E a gente se vê que é a próxima aí. Tá, Matheus? Grande abraço. Obrigado, Israel. Até a próxima. Está aí, ao vivo, direto de Campo Grande, o nosso repórter, Matheus. Seguimos para cá, Três Lagoas, porque agora é hora de falar da justiça itinerante. É, para ação, né? De atendimento gratuito para toda a população. E amanhã, quinta-feira, estará lá no bairro Nova Alvorada. Quem traz as informações? Ela, Beatriz Benedetti. A unidade móvel da justiça itinerante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul será realizando atendimento nesta quinta-feira, dia 23, no bairro Nova Alvorada. É um atendimento gratuito para toda a população que mora aqui na região. O serviço, ele será oferecido das 7 horas da manhã até às 11 horas da manhã na Escola Municipal General Nelson Custódio de Oliveira. E tem como objetivo assegurar o acesso à justiça e cidadania a toda a população, levando aí o atendimento e também a resolução de conflitos. E o que é atendido nessa justiça itinerante? Então, são cobranças, indenizações, acidentes de trânsito, cobrança de aluguel, problemas de vizinhança, direito de família e até mesmo outras causas que não ultrapassem o valor de 40 salários mínimos. E o perfil das pessoas que vão ser atendidas pela justiça itinerante deverá estar de acordo com a parceria que é realizada pela OAB e que se enquadra no perfil da Defensoria Pública. E para você que se interessou e quer saber como participar, é muito fácil. É necessário levar todos os documentos que possam comprovar suas alegações. Então, certidão de nascimento, certidão de casamento, cópias de acordo feito em juízo, notas promissórias, notas fiscais, enfim, todos os documentos que possam comprovar suas alegações. Então, para reforçar o serviço, ele vai estar nesta quinta-feira, dia 23 de março. O local vai ser a Escola Municipal General Nelson Custódio de Oliveira. No endereço é a rua Sérgio Roberto Ribeiro Silva, número 1225, no Nova Alvorada. E o horário de atendimento é das 7 da manhã até as 11 da manhã. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Bia. Bom, agora vamos... Falhou a voz, viu, dona Mari? Falhou. Tem que tomar água. A Câmara de Vereadores de Três Lagoas aprovou o projeto de lei que destina recursos financeiros para a Associação de Pesca Esportiva, a PTL, para ajudar na realização do 12º Torneio de Pesca Esportiva, que acontece em abril. Ana Cristina. A aprovação do projeto foi acompanhada pelos integrantes da Associação de Pesca Esportiva que compareceram ao plenário da Câmara na sessão desta terça-feira. Antes da aprovação do projeto, vereadores usaram a tribuna para defender a proposta de autoria do Executivo e destacar a importância deste evento para a economia e turismo de Três Lagoas. O auxílio é de suma importância. Sem esse auxílio, nós não conseguiríamos fazer um show, um evento, com essa proporção que tem hoje, com dois shows de projeção nacional. Então, é de suma importância. O projeto, aprovado pela Câmara, prevê repasse de R$ 430 mil para a PTL. O presidente da associação, Júlio Roberto, esclareceu como será a utilização do valor. Esse dinheiro será utilizado para o pagamento dos artistas dos shows, da infraestrutura de palco, som e luz, segurança e todos os outros contratados envolvidos na organização do evento. O valor repassado para a PTL neste ano é maior se comparado ao auxílio financeiro destinado no ano passado. Segundo o presidente da PTL, neste ano, o município que vai arcar com as despesas dos shows. O valor deste ano é maior que do ano passado em função do aumento de shows e também da prefeitura estar envolvida diretamente no pagamento desses shows. Neste ano, o torneio de pesca terá shows com a dupla João Bosco e Vinícius, com a cantora Lauana Prado e a dupla Três Lagoense Neto e Júnior. Durante a sessão, a vereadora Marisa Rocha falou da importância do evento abrir mais espaço para os artistas da cidade. O presidente da PTL disse que isso é possível, mas que a associação já tem aberto espaço para os artistas da cidade. Nós pensamos isso e se nós fizermos um retrocesso aí no tempo e viemos olhando todas as edições do evento, nós vamos ver sempre a presença de artistas locais. Inclusive este ano com o Neto e Júnior. Mas sempre foi colocado artista local e sempre foi valorizado. Júlio Roberto ressalta que ao final do evento, a associação presta contas de todo o valor repassado pelo poder público. Temos feito religiosamente certinho e em função disso nós estamos aqui hoje, de cara limpa, conversando, vindo à Câmara tranquilamente, porque se não tivéssemos essa prestação, como é que a gente ia chegar aqui e pedir essa verba para a Prefeitura, para o governo do Estado, que tem nos ajudado todos os anos. Por quê? Porque a gente faz a prestação tudo certinho, tudo em dia. O evento deve reunir mais de 350 equipes, o equivalente a mais de 900 pessoas. O torneio de pesca de Três Lagoas tornou-se um dos mais importantes do país, contribuindo para a divulgação de todo o potencial turístico do município e para o aquecimento da economia. A população aguarda esse evento ansiosa todos os anos. Então, se não tivesse a importância que tem, não estaria sendo discutido e não atrairia tanta atenção. Então, é realmente um evento muito importante hoje para o município, porque movimenta a economia local, setor de hotéis, bares, restaurantes, postos de gasolina. É um dinheiro que vem de fora para circular na economia do nosso município. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Wembeck Jr., o Tonhão, destacou a importância deste apoio financeiro para a realização do torneio de pesca. Então, a gente fica muito feliz porque está investindo em turismo, está investindo em esporte, está investindo em lazer. A gente vai tentar juntar tudo isso e vai ter dois grandes shows lá, fazendo com que, nos dias, a população participe lá em massa, com mais de 10, 15 mil pessoas de previsão. É muito feliz porque são mais de 10 estados que participam, mais de 100 municipalidades, e as pessoas vêm para cá e gastam na nossa cidade. Então, aquece a economia também. E o dinheiro que o poder público injeta, esse dinheiro é revertido com muita tranquilidade. Então, parabéns a todos que estão envolvidos direto e indiretamente e felizes, enquanto líder do prefeito, por contar com o apoio da maioria dos vereadores aqui dessa casa. Tonhão destaca que o apoio do poder público é fundamental para a realização de um evento desta envergadura. Só para vocês terem uma ideia, o evento do torneio de pesca gera em torno de um milhão de reais de despesa. E o que o município está dando não corresponde nem a 50%. Ou seja, se a associação, pela sua credibilidade, não correr atrás de patrocínio, dinheiro das inscrições, o evento não consegue se concretizar. Então, a gente precisa colocar cada vez mais Três Agoas no cenário de turismo, aproveitar as nossas belezas, riquezas naturais, o nosso potencial hídrico, e fazer com que essas pessoas, vindo para cá, elas automaticamente vão gastar em hotel, em mercado, em conveniência, em imposto de combustível, e vai movimentar a nossa economia, e o município vai arrecadar com isso. Então, essa que é a mola propulsora desse projeto. E além de fomentar a questão ambiental e o potencial nosso de Três Agoas. Olha só, voltamos? Não, não. Estamos lavados. Meu diretor. Opa, agora sim. Voltamos. Pequeno probleminha técnico. Mas já passou. Passou. Isso mesmo. Respira. Calma. Pronto? Vamos? Vamos. Agora sim? Ô, Mari Verdano. Oi. Hoje é dia mundial da água. Sim. Mas hoje também nós temos aniversário. Um evento? Já está com a roupa? Já estou pronta. Eu, inclusive, também. Já estou pronto. Olha só. Alô? Oi. Está ligando? Acho que está ligando para a gente ir já. Vamos de participações, então, senhor Matheus Siqueira. Olha aí. Olha aí. Aniversário. O nosso parabéns vai para ela. Aumenta a foto para nós, por favor. A Cláudia. Um abraço para você. A Cláudia. Parabéns. A Cláudia do lado do maridão. O Vidinha. O Vidinha. Parabéns, Cláudia. Ó, um beijo, saúde, sucesso, dinheiro. Tudo. Tudo. De bom. De bom para você. Cláudia, um beijo para você. Parabéns. Que Deus te abençoe muito. Muitos anos de vida. Muitas felicidades. E que você seja essa mulher maravilhosa. Maravilhosa. Para sempre. Maravilhosa. Ela que também é de março. As pessoas que fazem aniversário em março, Israel, você me desculpe, mas tem aquele brilho, viu? Maravilhosa. Beijo, Cláudia, para você e para toda a sua família. Só fica ofuscado com as pessoas que nascem em dezembro. É? Mas, olha, tem um brilho assim demais. Cláudia, beijo, parabéns. Já sabe, né? Estou pronta, viu? 18 horas por aí. Estamos chegando com a tropa toda. Queremos cachorro quente, refrigerante, bolo, bexiga, brigadeiro, beijinho, tá bom? Suco. Também. Vamos. Vamos lá. Beijo, Cláudia. Olha ele aí. Bom dia, Israel e Mari. Estamos aqui no bairro Nova Americana, ligadinhos no TVC. Eu, Kennedy, e meu pai, Ayr. E minha mãe... Grande Kennedy. Volta aqui, diretor, por favor. Grande Kennedy. Olha, e minha mãe, Vanessa, acompanhamos vocês todos os dias. Um beijo pra toda a equipe. Sou seu fã, Kennedy. Beijo pra você, Kennedy, pra toda a sua família, pra sua mãe, pro seu pai. Agora, volta aqui, deixa aqui a foto aqui. Já fizemos o nosso, né? Vocês são demais, olha. Obrigada. Sim, obrigado, obrigado, obrigado. Agora, dá uma olhada na cara do meliante. Isso aqui, meu irmão, é ligado no 320 volts. Sério? Não. Ó, essa posição assim, carinha de anjo, meu amigo... Será, Israel? Já nasceu com o energético 24 horas. Não faz bagunça, não. Não faz? Ô, Kennedy, brincadeira do tio. Brincadeira. Beijo. Um abraço, Kennedy. Vamos lá, de fotos. Vamos de fotos. Harry Potter! Igualzinho, né? É o Harry. Não, não é o Harry. Vamos lá, esse daí, olha só. É o Yuri Uehara. Oi, ah! Já sabe, né? Ele é filho do Marcelo. Bom dia. Me encontrei com eles na feira. Que legal, ele mandou assim, bom dia, sou o Yuri Uehara e estou assistindo vocês com o meu pai. Abraço para vocês dois, daqui do Jardim das Oliveiras. Deus abençoe todos nós. Amém, muito obrigada. Olha a cara da dona Mari Verdam. O que que é isso? Isso é coisa sua, tá? Minha? Pede isso comigo e eu fico aqui. Olha a Mari querendo um minuto de paz. É. Querendo só um dia de paz e a cara da tristeza. Da tristeza. Muita tristeza. Ai, 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 ai. Mande também pra nós, vem participar junto. Como que é legal, né? É muito legal, né, pessoal? Participando. Marcelo, um abraço pra você. Boa, Marcelo. Marcelo, olha só. Eu gosto de pessoas assim, que assistem, a família toda assiste, participa. A criançada. A gente sabe que tem dia que não dá pra mandar mensagem, né? Tira as crianças na sala. Não. Põe as crianças na sala. Deixa a criança na sala. A gente sabe que tem dia que não dá pra mandar mensagem, porém, a gente sabe que vocês estão aí ligadinhos. Então, um beijo. E o Cláudio? Nosso. A Cláudia falou, ai, não tô assistindo, não. Tô ocupado. Sei. Ah, é, Claudinha. Sei, Cláudia. Sei. Você e o Vidinha, eu sei. Brincadeira. Um abraço pra vocês. Todos. O que a gente gosta mesmo é da participação de todos vocês, de poder estreitar ainda mais essa amizade e quando nos ver na rua, não tenha medo. Pois é. Somos feios, mas não mordemos. Não mordemos. Pode conversar conosco, tá bom? Porque nós estamos aí. E olha só, o que é bacana. Você tá falando aí do nosso WhatsApp, de participações. Deixa o WhatsApp aqui, direita. Tem dúvidas sobre aqui o grupo, ó, tô respondendo aqui o pessoal que tá precisando de nota fiscal, IPI, pergunta aqui pra gente. Aí eu já direciono direto lá o número do grupo RCN. Dúvidas, esclarecimentos, pode mandar o nosso WhatsApp, inclusive doações, contribuições, presentes, também fica à vontade. Também, marmitas, doces, entendeu? Ai. Eu falo, eu falo ou você falo do Ricardo? Gente, eu fico... Doações, brindes, eu tô louco pra fazer um vídeo de recebidos, recebidos. É, eu também, principalmente se for comida. Você já fez ontem, garota. Ah, do meu aniversário, né? Lá do Perfumaria, lá da... Nossa. Você viu. Presentes. Mas enfim, participe. Participe. Você que tá aí, ó, na Cultura FM. 992-34-4539. Estou aguardando. 992-34-4539. É o nosso WhatsApp. Participe aqui com a gente, vai. Nossa. Tá bom? É no próximo bloco, senhoras e senhores, preparem aí. Oi? Teve. Ô, se... Teve. Né? Um dia de paz. Não, não pode, né? Tem que ter, né? Ah, os polícias não trabalham? Ah, entendi. É, meu filho. Teve. Teve. E a gente vai falar, sabe de quem? Do de menor. Do jovem infeliz. Do jovem infeliz. Vê de entrar no caminho certo, da escola, do esporte, não. Que é ir pro mundo das drogas. Mas é daqui a pouco no Pulseira de Prata. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. ou pelo Televendas 99288-6822. O de Todimo, para qualquer obra e a toda hora. Negocie com a gente. Porcelanato, grande formato 90x90, retificado só R$ 99,90. Portem alumínio branca por R$ 1.399,90. Bacia Decaflex por R$ 599,90. Tinta Metalatex Fosco Perfeito por R$ 479,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões. Tô de Todimo. Venha negociar com a gente. Compre na loja ou no site. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap? Não deixe de comprar não, acredito que o hora dá certo. Vamos acreditar e comprar para ajudar o Hospital do Amor lá em Campo Grande, com certeza. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Tracker Turbo. Isso mesmo, uma Tracker zero quilômetro. MS Cap, ajude e concorra. Queima de estoque das lojas GE. São vários produtos com até 50% de desconto. Confira! Centro de Mesa Califórnia, o Vilari, de R$ 19,99 por R$ 9,99. Conjunto 5 peças para cozinha. Só R$ 12,49. Varal de chão, Buenos Aires, com aba. Apenas R$ 69,99. A loja GE queima o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes, sem juros nos cartões. Loja GE! Está na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Não, 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 não. Não vai ter gracinha. Porque o assunto é sério. Isso deixa muito chateado. Quando acontece. Quando a polícia militar prende o de menor, o jovem infeliz, preso, com os estalinhos do São João, do capeta. Rapaz. Criançada. Gurizada. Molecada. Ai. Esse negócio. Vida louca. Que não sei o que. Que pé, pé, pé. Aquele óculos fininho. Ai. Ai, que não sei o que. Amor só de mãe. Só é legal. Nem é legal. Nem na internet. Nem no filme. Aqui na vida real, aqui na vida real, aqui na vida real, você tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem que estudar. É aquela verdadeira frase. É um leão por dia. Então, não vai nessa ideia. Ai, vida louca. Que não sei o que. Que pé, pé, pé. Isso é conversa fiada. É conversa fiada. Ai, céu. Mas você está falando bobagem. Estou falando bobagem? É melhor a apanha da mãe e do pai do que a apanha da polícia. Ai, mano. Aí, o Guatambu chega, chora. Aham. É, eu estou avisando. Quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é. Mas tem gente que entra aqui, sai por aqui. Não está nem aí. Aí acontece o que aconteceu com esse jovem. Se chafem. O time menor. Albert Silva. Ele, que já não vai pra casa há mais de meses. Porque está lá, no pé de manga, de frente da terceira DP, cuidando das ocorrências policiais. Bom dia, Israel. Bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é. A polícia militar prendeu uma adolescente que estava com 17 trouxinhas de craque, enquanto ele estava andando tranquilamente pela avenida Clodoaldo Garcia, aqui entre as lagoas. A equipe da polícia militar estava ali fazendo patrulhamento, rondas ostensivas, trabalho normal da polícia militar. E aí, quando a polícia chegou próximo a um bar, Israel, um bar muito conhecido nos meios policiais, inclusive com algumas denúncias de tráfico de drogas aí, nas proximidades desse bar, momento em que os policiais avistaram esse adolescente. Esse adolescente, ao perceber a aproximação da viatura, ele que é menor, ele correu, acabou dispensando um entorpecente no chão, dispensou algo, um plástico. E aí, o que aconteceu? A polícia abordou ele, ele acabou confessando que estava com 6 gramas de craque, estava preparada, tudo embalado aí, pra venda aí do entorpecente. Foi dado voz de prisão, né? Dado voz de prisão, ele foi encaminhado pra delegacia de pronto atendimento comunitário aqui entre as lagoas. Poderia estar estudando, né? Poderia estar em algum projeto, porque aqui entre as lagoas tem vários projetos. Poderia aí estar preparando pro futuro, mas infelizmente escolheu aí o caminho errado e ontem foi preso pela polícia militar. Agora vai ficar à disposição da justiça, né? E tá aí a situação desses menores, Israel. Lamentável. Triste, muito triste. Ó, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo na noite de terça-feira que foi roubado lá em Jaraguá, no Goiás. Isso mesmo. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam a BR-262 quando abordaram esse jipe, compas. Olha o jipão aí, ó. Para, cidadão. Para. E aí fala delegado. Para, cidadão. Encosta aí. Ponto aqui pra mim, que eu tô aqui no meu único momento que eu tenho que mostrar a minha habilidade de dramaturgia. Falou pro motorista, encosta. Documentação do carro e também a pessoal. Nisso, aí começa a tremedeira. Menino do céu. O homem tremia mais que vara verde. Ó, e tremendo. Tá, 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 tá. Tá aqui, seu polícia. O condutor ficou nervoso. De onde o senhor tá vindo? É, tô vindo dali. Dali de onde? De cá. De cá de onde? Contradições. Nervosismo. Tremedeira. Xilique. Suador. Aí o policial falou. O quê? Estranho. O cidadão. Aguenta aí, meu filho. Segura aí. Deixa eu puxar a capivara aqui. Ó, puxando a capivara ali. Ah, entendi. Por que o senhor tá nervoso? Quer saber por quê? Ah, o carro tem registro de roubo lá em Jaraguá, no Goiás, desde janeiro deste ano de 2023. Então esse carro é roubado, né, cidadão? Pois é, seu policial. Desculpa, né? Quanto é que você receberia pra levar o carro e pra onde estaria levando o carro? Aí ele confessou que estaria levando o carro até Campo Grande e receberia 500 reais pra levar aí esse jipão até a capital de Mato Grosso do Sul. Quem? Ah, é verdade, ó. Ah, o cara estragou a vida por conta de 500 reais, se estivesse participando aqui da promoção só anda a pé quem quer. Olha, só anda a pé quem quer. Mas quem é andar no jipão roubado, tomou. Foi preso. Foi encaminhado lá pra delegacia de polícia civil de Água Clara. Tá preso. Viu? Além de tudo isso, você pode participar da nossa promoção e ainda não vai preso. Você vai, ó, desfrutar de 500 reais. Tá aí mais um trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Bom, ah não, é verdade, desculpa aí. Ele levaria o carro de Campo Grande, de Brasília até Campo Grande. Não, falei Campo Grande, diretor. Oxe, tá doidão, hein? Bom, agora eu tenho um recado importante pra você, sabe de onde? Da Gambarato Bike Shop. Vai daí, Brunão. E você aí, tá decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade pra você. Nesse mês, a Gambarato está com uma promoção que vai trazer pra você ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade. Com os melhores modelos do mercado, estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo. E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gambarato. O que você tá esperando? Corre pra cá. Gambarato Bike Shop. Em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. Chamei o Bruno, mas não era o Bruno, não. Gambarato Bike Shop. Loja completa, bicicleta elétrica, bicicleta aro 29, enfim. Dá uma passadinha lá na Gambarato Bike Shop. Agora, dividindo tela comigo, ela, Beatriz Benedetti, com os destaques do portal RCN67. Bia, eu já imaginava que não iria mais falar sobre isso. Mas não tem jeito. Tem que falar. Covid-19, é isso mesmo? Isso mesmo, isso é o nosso primeiro destaque de hoje. A gente vai estar falando do número de casos de Covid-19 aqui em Três Lagoas e também em todo o nosso estado. Então, vou falar pra jogar na tela aqui a nossa primeira matéria do portal RCN67. Saiu o último boletim epidemiológico desta semana da Secretaria Estadual de Saúde e confirmou aí que Três Lagoas está na quarta cidade, com o maior número de casos positivos em todo o estado. Já são 32 casos confirmados aqui no município. A frente é de Três Lagoas, está em primeiro lugar Dourados, com 188 novos casos. Depois vem Jardim, com 123 novos casos. Em terceiro lugar está Campo Grande, a capital, com 95 novos casos. Nos últimos sete dias, então, 588 pessoas foram infectadas e cinco morreram por conta da Covid-19. Quatro foram na capital, em Campo Grande, e uma em Ponta Porã. Então, a gente sempre está desfacando aí também a importância de fazer a vacinação e ter todos os cuidados que a gente sempre fala, né? Usar máscara, sempre lavar bem as mãos, evitar muita aglomeração, porque Três Lagoas está, então, em quarto lugar na cidade, com o maior número de casos de Covid-19 de todo o estado do Israel. Tá certo, Bia. Vamos para o segundo destaque do nosso portal RCN67. Ainda falando sobre Covid-19, a gente, como eu disse, na importância da vacinação, então, a gente vai falar sobre a vacina bivalente. Já vamos jogar aqui na tela, então, a nossa segunda matéria. A vacina bivalente já está aqui, é, sendo confortada aqui em Três Lagoas, já tem algum tempo e ela está abrindo, né, os grupos aos poucos. Então, agora, a novidade dessa semana é que o quinto e último grupo abriu de grupos prioritários. Então, já foi começado a aplicar nesta segunda-feira e vai estar continuando aí em todas as unidades de saúde da família aqui de Três Lagoas. A medida, ela segue a orientação da Secretaria Estadual de Saúde. Foram incluídos, então, na lista de vacina a Pfizer bivalente contra a Covid-19. Nesta fase, as pessoas com deficiência permanente, então, acima de 12 anos de idade. A população privada de liberdade a partir de 18 anos de idade. Adolescente cumprindo medidas socioeducativas, então, menores de 18 anos de idade. E funcionários do sistema também de privação de liberdade. Então, para mais informações sobre o público da vacina bivalente, é só entrar no nosso portal de notícias RCN67, que agora, sim, todos estão aí, podem, né, tomar a vacina e se imunizar ainda mais contra a Covid-19, Israel. Tá certo, Bia. Obrigado pela sua participação, trazendo os destaques do portal RCN67. Quer ficar bem informado? Só ficar ali, ó, antenado no nosso portal. Minuto a minuto tem notícia novinha de Três Lagoas, Campo Grande, do estado de Mato Grosso do Sul. Bia, ótima tarde, bom trabalho. A gente se vê aí amanhã. Bom trabalho, Israel, e até amanhã. Até mais. Agora, eu volto para ela, Mari Verdam. Oi. Oi. Já está na hora agora. Está na hora de? Agora está na hora de participação. Virou uma feijoada de trilha aqui agora, mas tudo bem. É, uma mistura de trilhas aí. Mas vamos de participação? Olha só. Olha ela aí. Essa é a Marlúcia. Ela morava... Morava. Aqui em Três Lagoas. Aqui, aqui. No bairro Vila Alegre. Depois. Agora ela se mudou. Ficou triste. Levou a gente, sabe para onde? Para onde? Em Campo Limpo Paulista, no estado de São Paulo. Ai, ai. Pois é. Lá vou eu. Carinho. Carinho da nossa audiência. São Paulo. Ficamos tristes porque você saiu aqui da nossa cidade, né? Não, mas se você saiu por algo bom aí no interior paulista. É verdade. Está trabalhando, a família está com saúde. Está bem, está feliz, não tem problema. É verdade, Israel. E que bom que você está acompanhando a gente, tá bom? Está aí. Verdade. Muito obrigada por nos levar na sua mala. Sim. Continua nos levando. Um beijo para você, viu Marlúcia? Olha ela aí. Essa é a Mariana, minha xará Mari. Mais uma aniversariante? E faz aniversário hoje. Um beijo. Beijo para você, Mari. Inclusive, a mamãe Marlene também já mandou aqui um beijo para você. Feliz aniversário. A gente está aguardando a localização. A gente está aguardando a localização. Olha, então vamos ter que passar na casa da Cláudia. Sai de lá e a gente já vai lá para a casa da Mariana. Isso, estamos aguardando mais. Nem vou no saco. Não, eu também não. Porque senão, né? Muita comida. Beijo, Mariana. Que Deus te abençoe. Saúde, sucesso, dinheiro no bolso, tudo de bom. E, ó, estuda. É. Quantos anos você está fazendo? Não mandou. Quantos aninhos você está fazendo hoje? Dez? Nove? Doze? Manda aí. Dez? Manda aí para a gente. Daqui a pouco a gente fala aqui, tá? Tem mais fotos? Beijo para você. Olha ela aí. Direto da cozinha dela, preparando um almocinho que eu estou sentindo o cheiro daqui. Você está sentindo o cheiro? Escuto o cheiro. Estou sentindo o cheiro daquele feijãozinho, que eu tenho certeza que ela deve estar cozinhando. Dona Gelinda, um beijo para a senhora. Muito obrigada pela sua audiência, viu? Beijo. Beijo. Temos mais? Temos. A legenda que veio para mim é assim, ó. Gosto muito disso. É. Só você, Robinho. Gosto muito disso. Só você. Eu adoro. Eu adoro. Um ovinho cozido. Só você. Uma cebola. Um tomatinho. Chega. Eu colocaria aqui uma pimentinha do reino, entendeu? Que delícia. Arroz e feijão. Muito obrigada, viu, Cidinho? Ah, eu sabia. Eu sabia, eu sabia, eu sabia. Muito obrigada. Quando apareceu, eu falei, ah, já é. Será que ele não colocou pimenta do reino aqui, não? O povo vai gostar de pimenta bodinha e tal três lagoense, né? E o Cidinho, né? Porque todo o prato dele tem uma pimentinha. Não, pimenta do reino é bom, uma biquinho também, dedo de moço. Mas o tal da pimenta bodinha, eu vou te falar. Judia? Não. Não é que judia, que o povo gosta demais. Da bodinha, né? Tudo que você pede aqui em Três Lagos tem o tal da pimenta bodinha. É? Não gosta de pimenta, gente. Não, eu gosto. Gosto. Menos da bodinha. É? A bodinha, não. Um abraço, Cidinho. Calma, não vai derrubar aqui o play-out, aqui o cenário. Aquela história de amor. Ficou tão emocionado que até trombou ali, quase derrubou o... Venha. Come on. Ei. Adeus. Tchau. 992-34-4539 é o nosso WhatsApp. É o nosso. Pra você participar. Daqui a pouco nós vamos falar também sobre a promoção só da Pé Quem Quer. Pra você que ainda não tá participando, viu, senhorita? Senhor, você aí do outro lado que não tá participando. Eu não acredito que não estão participando. Eu já avisei. Eu quero que você mande a mensagem aqui. Põe a minha mão no link que você vai ver. Quero que você... Menino. Oxe. 992-34-4539. Nosso WhatsApp. Você que tá ligado aí pela cultura, pela TVC, pelas nossas lives, pode participar aqui com a gente. A vontade. A vontade. E no próximo bloco tem TVC na rua, que é por aqui também, pelo nosso WhatsApp, lá no Jardim Dourados. Conhece o Jardim Dourados? Conheço. Conhece? Sim. Descendo ali a capitão, a filhinha do Miller. Que ele lá mesmo. É, lá mesmo. De frente ao Centro de Educação Infantil. Olha. Daqui a pouco a gente mostra o que que aprontaram por lá. Não sai daí, não. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para anunciar para vocês que a Verde Flora está repleta de novidades, com preço imperdível. E além disso, semana que vem já é o Dia das Mulheres. Então vem representar a mulher que você ama aqui na Verde Flora, não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E aqui na Verde Flora você encontra cestas de café da manhã, cestas de chocolate, orquídea, pídeas, rosas e muito mais. E a forma de pagamento é Pix, cartão e dinheiro. Isso mesmo, Sofia. Nós estamos fazendo a rosa por R$8,00 sem embalagem e com embalagem R$10,00. Então para presentear a mulher que você ama, vem para a Verde Flora. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Tô de Tô Dimo para qualquer obra e a toda hora. Negocie com a gente. Porcelanato 83x83 retificado só R$72,90. Porta Randa por R$349,90. Caixa d'água forte leve 500 litros por R$219,90. Kit Casoquei Lírio pronto para instalar por R$999,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões. Tô de Tô Dimo. Venha negociar com a gente. Compra na loja ou no site. Ei, você aí. Está decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade para você. Nesse mês a Gabaraz está com uma promoção que vai trazer para você ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade. Com os melhores modelos do mercado estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo. E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gambarato. O que você está esperando? Corre para cá. Gambarato Bike Shop. Em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. Agora está na hora do TVC na Rua. TVC na Rua. Pois bem, de volta com o TVC Agora desta quarta-feira, 22 de março. E vamos direto para o TVC na Rua, onde você aí de casa manda para nós a sua reclamação. Agora veja bem o que fizeram lá no Jardim Dourado. Gente, amontoaram o lixo. Olha aí. E não coletaram. Olha, isso aqui foi de madrugada. A pessoa que mandou só esqueceu de falar para nós o nome, né? Porque o WhatsApp não tem o nome. Mas está aí, falou, ó, no Jardim Dourados, em frente ao CI, o Centro de Educação Infantil do bairro, coletaram todo o lixo, deixaram amontoado e não recolheram. Bom, para você que nos mandou aí essas imagens, nós entramos em contato com a Prefeitura, mas até o momento não obtivemos aí uma nota de resposta para saber o que aconteceu justamente nesse dia aí, né? Por que que não coletaram aí o lixo lá no Jardim Dourados? Tá certo? Obrigado pela sua participação. Esse é o canal realmente para que a gente possa interagir e levar os problemas e mostrar. Falou, ó, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Vamos atrás de uma solução. Tá certo? Então está aí, então, lá no Jardim Dourados. Estamos aguardando, inclusive, o posicionamento da Prefeitura para a gente responder aí o porquê do problema. Porque agora eu tenho um recado muito importante para você que a verde flora e a garden flora cuida da sua casa e do seu jardim. Isso mesmo, vamos falar sobre a verde flora e a garden flora com diversas novidades para você deixar a sua casa ainda mais linda. Na verde flora você encontra arranjos especiais, buquês, além de vasos com decorações para deixar seu ambiente ainda mais alegre. E na garden flora tem plantas e decorações para a sua empresa ou seu escritório, árvores e gramas para o seu jardim, projeto de paisagismo, execução de jardins, irrigação, manutenção, limpeza, adubação e muito mais. Verde flora e garden flora, ambas na Avenida Codualdo Garcia. O telefone 3524-9767. 3524-9767. Vamos falar de esporte agora, vamos conhecer a história do Djalson. É, ele veio para Três Lagoas em busca de oportunidade, assim como tantos outros. Mas o Djalson é atleta do kickboxing e na sua primeira luta representando Três Lagoas, conseguiu conquistar o cinturão de campeão. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui... Este cinturão de ouro é de Três Lagoas. E quem trouxe para a nossa cidade foi o Djalson Oliveira, de 28 anos. O atleta foi campeão do Open Paulista de kickboxing em 2023. O atleta disputa na categoria leve, até 70 quilos, e foi destaque no torneio paulista, que reuniu mais de 80 lutadores da modalidade. E na final, a luta mais rápida, conquistando o cinturão, como lembra o Djalson. Cara, foi um campeonato com bastante equipe, bastante gente. Eu fui o único sul-matogrossense, né? Foi um dos destaques do evento, né? Fiz a luta mais rápida daquele dia e eu me sinto muito honrado com o meu dever cumprido. Me sinto honrado em levar o nome de Três Lagoas para os quantos aqui do Brasil. O Djalson de Oliveira Cardoso está há poucos dias em Três Lagoas e já levou o Três Lagoas para o topo do pódio. Foi campeão de kickboxing na etapa paulista, que aconteceu em Mogi das Cruzes, neste mês de março. O atleta de kickboxing faz parte do Centro de Artes Marciais Licans Clube e agora se prepara para o próximo combate que acontece na cidade de Porto Murtinho, aqui mesmo no estado. Mas os desafios são grandes, não só no ringue. Recebi uma proposta para eu poder sair da minha cidade, deixei o meu lar, né? Deixei as minhas casas para mim, a minha casa para eu poder viver da luta. Atualmente eu estou na casa do meu mestre, o seu Washington Rodrigues Rocha, atleta de MMA profissional também. Eu sou eternamente grato ao seu Washington pelo espaço que ele me cedeu. Quero agradecer também ao espaço que foi cedido para mim aqui, ao seu Leandro Alencar, o dono da Lycans Clube. E assim, a vida de atleta não é fácil, cara. É corrido, a gente tem que treinar. Agora a gente está com um projeto novo, que é o projeto Pequenos Guerreiros, onde vocês podem ver eu tenho as minhas crianças. Tenho o trabalho de educá-las, de ensinar a fazer o certo, né? E sobre apoio, eu estou correndo atrás, aos poucos. É o que é mais difícil hoje em dia, né? Os empresários poderem depositar confiança em um atleta. Então eu prefiro demonstrar isso trabalhando, mostrando o meu trabalho para a população de Três Lagoas. Treinos, aulas com as crianças e mais treinos. Djal Soliveira é mais um guerreiro que busca brilhar nos rings e quem sabe poder lutar no Ultimate Fight Championship. E nós, é claro, ficamos aqui na torcida para que o lutador conquiste suas vitórias. O sonho de todo atleta de kickbox é ser reconhecido, né? Porque atrás desse cinturão existe uma equipe, existem pessoas que trabalham também. Então eu não estou fazendo só isso por mim, eu tenho certeza que todo atleta de kickbox não faz isso só por eles, e sim por várias pessoas, vários jovens, várias crianças. Boa, ô Djal Sol, estamos na torcida por você. Espero que você continue nos representando aqui em Três Lagoas, conquistando aí vários cinturões. E quem sabe, né, um dia eu possa noticiar que você saiu de Três Lagoas direto para UFC, Ultimate Fight Championship. Viu? Ele que é do Lycans, tá bom? Tá bom. Vamos. Nossa. No ritmo da nossa trilha. Caiu o salário? Depositaram o salário já antecipado? Ai, o Israel só fica feliz quando cai o salário. Israel. Ah, Mari Verdana. Vem. Vem. Depois você fica brava comigo. Você, não, você não vem. Olha ela aí. Olha ela. Você sabe da onde? Sei. Da onde? De onde? Não sabe, tá vendo? Lá de Castilho. É a Márcia que tá assistindo a gente sempre. Márcia, beijo pra você. Beijo também, aproveitando que nós estamos em Castilho, pra Dona Eva. E também pra Tati. Pra Tati Moraes, que deve estar lá também. Tudo de bom. Ela assiste? Não. Claro que ela assiste, mas é daqui, né? Porque ela trabalha aqui, no horário que a gente tá aqui. Mas ela é de Castilho. Um abraço pra todos os moradores. De Castilho. E telespectadores do TVC Agora. De Castilho. De Castilho. De Castilho. Bora pra mais uma fotinha? Bora. Ah, meu Deus do céu. Que fofura, Israel. Ai, gente. Quem que é essa nenenzinha aqui? Que fofura. Quem que é essa princesa? Luísa Vitória. Que ela tem dias ainda, sabia? Ela não tem nem um meizinho. Dias? Dias. Ela vai completar um mês dia 24. Vinda a este mundo. Tá meio doido, mas espero que você tenha muito amor da sua família. E muita saúde, viu? Quem mandou foi a mamãe Jaqueline. Jaqueline, fofura, né? Olha que cabeluda. Queria. Quem sabe? Vou me segurar no colinho assim, com o paizinho assim. Fofura, fofura. Deus abençoe essa criança eternamente. E olha só, amanhã a Jaqueline faz aniversário, tá? Opa! Mamãe faz aniversário. Nós temos dois eventos hoje. Ah, mas é por causa do bebezinho é melhor não ir. É, né? Recém-nascida é melhor não ir. É verdade, é verdade. Mas a gente passa no portão pra te dar um abraço e pegar o cachorro quente. Dá um tchauzinho, pegar uma... Tapoer. Uma cambuquinha, como é que fala? Cambuquinha, né? Cheinha de comida. Um beijo, viu, Jaqueline? Beijo, Jaque. E já, feliz aniversário antecipado, tá bom? Mas amanhã você manda a sua foto. É, amanhã você manda uma foto sua pra nós. Pra gente mandar um parabéns especial pra você, tá bom? Beijo pra você, viu? Beijo. Coisa linda. Olha, tem uma... Na verdade, Israel, um recado, uma mensagem. Fotinhas, acabou. Mas agora tem... Ah, deixa a luz aí, então. É, deixa a luz aí. Fofura, né? Olha. E olha só, tem um recado aqui que mandou aqui no WhatsApp. Foi assim, ó. Ah, chegou. Bom dia. Bom dia. Hoje eu vi uma cena que só não gravei porque eu estava indo pro trabalho. Um senhor com um carrinho cheio de poda de árvore e ele foi jogar na rua, na calçada, do lado do seio Interlagos. Ou seja, além das lagoas que se formam quando chove, o mato, o lixo e agora mais sujeira. O povo não tem educação mesmo. Quem mandou essa mensagem? Participante aqui, não tem nome. É, melhor não fala não. É. Mas assim, é bom você, telespectador, ouvinte do rádio, internauta, fazer uma reflexão. Bom, a maioria dos problemas que estamos enfrentando, dengue, enchente, da enchente até 70% é de nossa responsabilidade. Por que eu estou dizendo isso? Amanhã, nós iremos exibir uma reportagem sobre limpeza de bueiro. Você não imagina o tanto de lixo que é descartado dentro do bueiro. Agora eu te pergunto, bueiro é lixeira? Para você depositar? Igual a revolta desse telespectador que viu o senhor jogando galhos de árvore no local inapropriado. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Por um lado, nós vemos a falta de educação de um. E de outro lado, nós vemos o cuidado não só, tipo assim, com a área que mora, né? Porque ela estava passando. Polícia? Tem que chamar a polícia? O cuidado com a cidade. É casa de polícia, não é possível. Vai se tornar casa de polícia, porque é um absurdo a falta de higiene, a falta de respeito praticado por alguns munícipes aqui de Três Lagos. Gente, é inadmissível. E você ainda fala dos bueiros. Quantas vezes a gente está andando de carro e a gente não vê a gente, pessoa jogando lixo pela janela? E aí chove, vem enxurrada. Porcalhão, porcalhão, porcalhão. Caso de dengue está aí e é por conta disso, ó. Vai jogando lixo em local que não é inapropriado, não limpa o quintal. Aí a dengue está aí, ó, dançando, plena, reinando aqui em Três Lagos. Aí alguém fica, o dengue, como os nossos amigos já ficaram aqui do grupo, é por culpa de quem? Do cidadão irresponsável que não limpa, que não cuida e que faz esse tipo de caca nas ruas. Pois é, Israel. Mas muito obrigada, viu, para você que mandou aqui para a gente. Muito obrigada pelo carinho e pela participação, viu? Continua participando e cuidando da nossa cidade. Tem que meter a boca. Não é mesmo? Isso aí. No próximo bloco, já no próximo bloco. Meu Deus, está acelerado hoje, hein? Já? Eu estou indo para o último bloco já, menina. Calma aí, volta a marcha um pouquinho para a gente. É, reduz a marcha, pisa no freio. Pisa aí. Segura. Está muito acelerado. Vamos falar do setor policial, vamos falar do pessoal também que está indo para Brasília disputar o campeonato de robótica. Olha que legal. Tem a exposição de carros antigos. Vamos saber então sobre... Tem a promoção Sandapé Quem Quer. Ah, inclusive tem gente aqui pedindo para participar, viu? Ô, louco, bicho! Daqui a pouquinho. É, Leo. Não é por aqui, não. Daqui a pouco a gente explica. Um pouquinho. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para a sua casa, comércio ou indústria? Vem para Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Vem conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801 ou pelo Televendas 99288-6822. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP? Não deixe de comprar não, acredito que com a hora dá certo. Acreditar e comprar para ajudar o Hospital do Amor lá em Campo Grande, com certeza. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Tracker Turbo. Isso mesmo, uma Tracker zero quilômetro. MSCAP ajude e concorra. Queima de estoque das lojas G. São vários produtos com até 50% de desconto. Confira! Conjunto com 10 potes de R$19,99 por R$9,99. Caixa organizadora 56 litros, só R$29,99. Espelho Triax 51 por R$1,11 com moldura, apenas R$79,99. Loja G queima o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Loja G. Gigante do celular. Agora tá na hora do TVC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Pense bem, você que está na sua casa, de boa, preciso ir até a padaria. Vou pegar a magrela, vou pedalando, de boinha, de boex. Já vou fazer um bem pra minha saúde. Não vou poluir o ambiente, o gás carbônico. Mas se esquece de um detalhe, detalhe primordial. É a onda de furto. Os ladrões que estão por aí, na cara limpa, roubando, furtando, de boinha, de boex. Pois bem, isso aconteceu aqui em Três Lagoas. Ele, o repórter policial Albert Silva. Pois é, Israel, a gente continua aqui com a onda de furtos que vem acontecendo aqui em Três Lagoas. Dessa vez uma jovem. Uma jovem foi até uma panificadora na Avenida Filinto Miller aqui em Três Lagoas. Ela entrou dentro dessa panificadora e deixou a bicicleta ali estacionada. Momento em que esse homem, a gente está vendo imagens desse homem, esse homem de boneca, camiseta branca e bermuda, pegou a bicicleta dela assim, a luz do dia, de cara limpa, pegou a bicicleta, saiu e acabou furtando a bicicleta dessa jovem que em depoimento ela usa essa bicicleta aí para levar a filha na escola. É o único meio de transporte que ela tem, mas infelizmente foi tirada através desse homem de boneca, camiseta branca e também de bermuda que levou a bicicleta dela. Câmeras de segurança do local aí foram entregues aí para a polícia para ver se consegue amenizar aí, identificar quem é esse homem que roubou essa bicicleta. Israel Espíndola. Que situa, olha aqui o cara de pau, em plena luz do dia, pegou a bicicleta dessa mulher que utiliza inclusive para levar a filha à escola e olha aí ó, pegou na cara dura, põe aquela outra foto, ele partindo, abrindo Goiás, ou não? É abrindo o triê, fazendo um rastro, cara de pau. Olha aí ó, essa imagem, gente, já imaginou? É assim, é difícil porque você trabalha, você dá um duro danado para ter as coisas, para andar certinho, aí vem um cara de pau, um pé sujo desse aqui ó, te leva a bicicleta. Ah, mas só a bicicleta, pô, meu amigo, mas se pegue na bicicleta, mas se roubam na bicicleta. Mas pai, eu vou atrás desse cara que está no inferno. Eu vou atrás desse cara que está no inferno. É a minha bicicleta. Não é porque é do valor não, porque é a minha bicicleta. Eu sei quanto, agora você imagina aí ó, ladrãozinho, sem vergonha, gente. Que coisa, que absurdo. Em plena luz do dia. É nessa hora que eu fico pensando. Já pensou? Imagina comigo. O cara está saindo com a bicicleta, do nada assim ó, a ação divina. Coloca os meninos do Getan. Sabe da moto lá que os caras andam? Do fardamento camuflado. Ô, para aí. Mas na hora, gente, essa cena que eu queria ver. Essa cena que eu, assim ó. Ô Deus. Um dia só. Coloca lá. Ele pegando. Aqui ó, volta aquela outra imagem. A outra. Isso, ele pegando, saindo em disparada e do nada, pessoal do Getan, para. Por que a pressa? Hã? Mas no momento. Ai. Ia ser assim ó, a cena. Ia ser o vídeo. Eu ia, agora sim, zerei a vida. Quando eu pegasse um pé sujo desse aqui, um remelento desse, com a boca da botija. Mas fica tranquilo, tá queridão? É queride, né? Agora é queride. Fique tranquile, queride. Que agora a gente tem a sua imagem. Olha você aí no TVC agora. Pode encher a tela, meu diretor. Vamos fazer ele ficar famosinho. Tá louco pra ficar famoso? Agora vai ficar famoso, inclusive, com o pessoal do SIG. Da sessão de investigações gerais, que tá vendo ele com exclusividade aqui, ó. Tá queride? Fica tranquile. Tua hora vai chegar. Que absurdo. Absurdo. A gente continua ainda no pulseira de prata. Dessa vez, mais uma loja foi furtada aqui em Três Lagos. É o que eu acabei de dizer. Se pro cidadão comum ter um objeto furtado já é chato, constrangedor, você imagina o empresário. Onde a carga tributária que ele tem que pagar é altíssima. Onde os impostos, altíssimo. Se tiver funcionário, dobra. Aí ele chega pra trabalhar, tá lá a loja, toda arrebentada, toda revirada. É muito constrangedor. Chama ele, por favor, Albert Silva. Pois é, Israel. Vamos falar de furto, porque no começo do ano nós tivemos aí, infelizmente, uma onda de furtos, vários comerciantes aí reclamando, né? Porque os estabelecimentos comerciais foram roubados e parece que voltou. Essa semana aí tivemos aí alguns furtos em alguns estabelecimentos comerciais. Uma mulher de 56 anos acabou registrando o boletim de ocorrência por furto da sua loja, que é localizada na Avenida Rosário Congro, né? Uma avenida muito movimentada aqui em Três Lagos. Segundo ela, os bandidos entraram por volta das 3 horas e 40 da manhã. Ela disse que tem uma porta de vidro, né? Em frente ao estabelecimento comercial, estava trancada. Inclusive, tem uma grade em frente aí a essa porta aí, pra evitar, né? Pra dar mais segurança aí pra ela. E tem também uma, além dessa grade, possui também oito cadeados. E todos esses cadeados, todos esses oito cadeados aí, ô Israel, foram arrombados. Foi também, ó, dinheiro em espécie, bonés infantis, perfumes eletrônicos, prejuízo somado de aproximadamente R$ 3.200. Ali no estabelecimento comercial dela também há câmeras de segurança. Deve facilitar a identificação de quem entrou dentro do estabelecimento comercial dela, de quem furtou. Já foi entregue aí pra polícia militar, pra polícia militar e também pra polícia civil, pra fazer aí uma investigação, saber quem que realmente entrou e pra tentar coibir. Porque, infelizmente, voltou aí a ter essa onda, né, de furtos em comércios aqui, entre as aguas e prejuízo aí pra essa comerciante de 56 anos, de R$ 3.200. É muito triste mesmo, viu, gente? Só segura um pouquinho aqui, diretor, aí da Foco Olímpico. E só comentar dessa empresária aí, dessa lojista que teve a loja furtada. Porque é constrangedor demais. Você dá um duro danado, trabalha pesado. Tem que dar, pagar impostos, tem que, enfim... Aí chega pra trabalhar, ainda tem esse prejuízo. O prejuízo é constrangedor. Muito constrangedor mesmo. Agora sim, diretor, vamos falar de algo que faz a limpeza por completa, não só na sua casa, na sua indústria, na sua empresa. Onde quer que esteja, tá sujo? Vá na Foco Olímpico, grande Marcelo, seja bem-vindo novamente. Rapaz, isso aqui, não acredito. É o concentrado lava-roupas. Fala pra mim, de seguida. Bom dia, meu amigo Israel. Bom dia pra você, telespectador do TVC Agora. É isso mesmo, Israel. Foco Olímpico chegando e você, amiga dona de casa, já sabe. Chegando também produtos de qualidade com preços bem baixinho na Foco Olímpico. Rapaz, de 5 litros faz 5 quilos de sabão em pó. Exatamente. O nosso lava-roupa concentrado. Esse galão aqui de 5 litros, ele vai fazer 60 lavagens, Israel. Perfumado, que vai deixar sua roupa com uma perfumação prolongada, fazendo até 60 lavagens. O nosso TUF, lava-roupas concentrado. Muito bem. Rapaz, quando eu penso que a Foco Olímpico não vai trazer novidades, porque é uma loja completa de limpeza, tá aqui mais uma novidade agora pra lavar a sua roupa. Rapaz, especialista mesmo em limpeza. Exatamente. Tem tudo pra limpeza, pra atender a dona de casa, pra atender os condomínios, pra atender as unidades industriais, concessionária, tem pra todos os gostos. Agora, o próximo, esse daqui, eu faço questão de falar. Por quê? Quando eu fui na Foco Olímpico, na TVC Empresa, o Marcelo falou, rapaz, esse produto aqui é mágico de verdade. Falei, ah, Marcelo, para. É, Israel, pode acreditar. Falei, ah, Marcelo, para. Falei, não, Israel, pode acreditar. Pra limpeza de piso, onde de revestimento, onde você achar que tá muito sujo, pode usar o mágico, você dilui ele na água, usa ele corretamente, porque tem que ter um período pra ele ter agir, né? A composição dele. Só que aí, ontem eu fiz uma experiência lá em casa, porque eu vou usar o mágico no, no... Blindex, olha eu fazendo propaganda da Blindex. No banheiro, você não acredita? Funcionou. Sabe o vidro, o box do banheiro? Quando o vidro já tá bastante encebado, você passa, passa a esponja de aço, não limpa. Pois bem, dilui na água, com a esponjinha ali do lado amarelo, passa ele, pode passar, dois minutinhos. Sensacional. Joga a água, volta ao normal. Maravilha, Israel. Incrível. Incrível. Mas pode falar do mágico. Que bom que você teve esse resultado. E você também, amiga dona de casa, pode ter esse resultado com o nosso removedor de sujeira pesada mágico. Esse galão aqui da linha profissional de 5 litros, ele rende até 50 litros de produto, ok? Tá na promoção, é agora no final do mês de março, final do mês do consumidor. Do consumidor. Exatamente. Pode ir na Foco Limpo que você vai encontrar o mágico com o melhor preço da cidade na promoção. Um produto fantástico, remove cera antiga, sujeira pesada, várias superfícies e principalmente, e muito importante, sem agredir seu piso. Muito bem. Eu fiz um teste, tá gente? Porque ele é recomendado aí pra sujeira pesada no piso. Então, na varanda, na garagem, na cozinha, na sua cozinha industrial, sabe aquela cozinha que já tava precisando? Pode usar o mágico. Olha aí essa foto. Essa imagem fala tudo. Essa foto, Isael, da nossa querida cliente Juliana, que fez o uso do nosso produto mágico. O piso dela bastante agredido, com uma sujidade bem antiga, com uma cera antiga. E nós, a foto fala por si, o antes e o depois, com a utilização do nosso mágico. Muito bem. Jogou, diluiu ele na água, no balde de água, esfregou o piso. Exatamente. Dá o tempinho ali pro produto agir, em torno aí de 5 a 10 minutos. O produto vai agir, depois faz a limpeza, vai ficar sensacional. Muito bem. Esse aqui, eu recomendo. Rapaz, eu vi agora aqui na mesa, viu, dona Mari? Dá uma olhadinha nesse próximo produto. Parece que veio de encomenda. Exatamente, Isael. Vou até pegar aqui, tá, Ricardo? Isso. O Três Lagoense gosta muito de churrasco, né? Será? O Três Lagoense gosta muito de churrasco. E aqui, uma praticidade, com o nosso limpa-grelha Azulim, vai fazer a limpeza da grelha, aquela sujidade, aquela graxa que fica com muita facilidade e vai deixar a sua grelha nova, novamente. Ela vai ficar novinha em folha, com o nosso limpa-grelha Azulim. Um produto fantástico. Ainda ontem, eu e a Mari conversávamos do que traz a felicidade e eu disse uma... É um sinal. Sinal? É um sinal? Porque eu dizia churrasco. Só que churrasco dá trabalho, né? Exatamente. Fica sujo, tem que limpar. E a dica é já limpar, assim que acabou o churrasco, já limpa, porque fica mais fácil. Mas aí, ó, o Marcelo me traz isso aqui hoje. Azulim. Limpa a grelha. Muito bem. Rapaz, tem de tudo. Exatamente, né? Deixa ele agir, faz a borrifa ali a grelha, né? Borrifa, fácil de usar, muito prático. Borrifa a grelha e depois deixa ali uns minutinhos pra agir. Dois minutinhos, agiu. O produto agiu e depois só tirar que vai sair toda aquela sujeira. É um produto fantástico que está recebendo uma grande aceitação dos nossos clientes. Muito bem. Gente, quando eu falo pra vocês que eu recomendo é porque eu tenho lá em casa mesmo. Eu não moro aqui não, tem em casa. Esse outro produto aqui, quem gostou, sabe quem gostou? Foi a dona Mari Verdun. E também a dona Fernanda. Ei, mas a dona Fernanda ficou feliz da vida quando chegou esse aqui lá em casa, hein? Ó, sem passar, desamassa fácil. E desamassa mesmo. É claro. Também não adianta você querer tirar. Um monte de roupa, uma pilha. É pra emergência, né, Enzael? Você tá com pressa, tem que passar uma camiseta, uma camisa. Tufe sem passar. Uma viagem que você, né? Dificuldade de ter acesso ao ferro de passar roupa. Essa é a solução. Tufe sem passar. Desamassa fácil. Apenas algumas borrifadas numa distância de 10 a 20 centímetros. Deixa o produto agir por 3 minutos. E depois passa a mão que a sua roupa vai estar passada. Eu vou gravar um vídeo, tá, Enzael? Pra trazer no próximo programa. Vou gravar. Com o resultado desse sensacional produto. Foi um sucesso na primeira apresentação que nós fizemos aqui no TVC Agora. O pessoal ficou aquele alvoroço todo. Mas realmente funciona, funciona. Quem foi na loja, comprou o produto e está muito satisfeito. Tufe sem passar. Viu, Sr. Ricardino? Também não adianta tirar a camiseta do bucho da vaca. Queria que também ainda não faz milagre, não. Tem que ser aquela coisa assim que praticidade, rapidez e ele funciona mesmo. Tufe sem passar. Mas vocês podem até acreditar que ele passa até calça jeans. Eu fiz o teste com calça jeans, que é um tecido muito grosso, né, Enzael? E ele teve, assim, resultados muito satisfatórios, até em calça jeans, que é um tecido grosso. Ficou sensacional, Enzael. Show de bola. Pensou em limpeza, pensou em praticidade, pensou Foco Limpe. A Foco Limpe está onde? Estamos ali, Enzael, pertinho do Terminal Rodoviário de Três Lagoas, na rua José Amilcar, Congo Bastos, número 801. E, importante, com entregas gratuitas, acima de R$ 79,90, para todos os bairros de Três Lagoas. Limpeza industrial, limpeza da sua residência, do seu comércio. Também tem produtos automotivos. Automotivos, linha de piscina, uma linha completa para atender vocês, com muito carinho, com muita satisfação. E não somente na venda, mas também na assessoria do pós-venda, pegando feedbacks, como que ficou, auxiliando durante o serviço. E a consultoria também, de como utilizar o produto. Exatamente, o que é muito importante, né? De como utilizar, não adianta você chegar a comprar e levar para casa e não saber usar. Na Foco Limpe, não. Você, quando adquire um produto, primeiro você tem uma consultoria, para onde vai ser utilizado, como deve ser feito, para você obter realmente o resultado. Televendas? Televendas da Foco Limpe ao 9, 9288-6822. Foco Limpe, gente. José Amigo é Congro Bassos, 801. Marcelão? Valeu, Israel. Até a próxima. Obrigado, meu irmão. Passa lá na Foco Limpe, gente. Realmente, produtos que vão fazer a diferença. Agora nós vamos falar de robótica, seu diretor? É, porque uma turma aí, ó, está indo para Brasília representar aí Três Lagoas. Confira. A equipe Tera Robótics do SESI de Três Lagoas participou da última edição da feira SESI Robótica, que foi realizada entre os dias 15 e 18 de março, em Brasília. Os competidores buscavam soluções para desafios ligados à energia. O aluno e participante da equipe, Patrick Piai, explica qual era o intuito do projeto. O nosso projeto, ele consiste em montar robôs, criar ações sociais e desenvolver projetos a partir de uma problemática que é meio que trajada na temporada. A dessa temporada é a energia, então nós temos que solucionar essa problemática, tem que levar para mais pessoas a energia e tem que ajudar a comunidade. E tem que montar um robô que cumpra um desafio na arena. O robô que foi montado precisa levar cones em cilindros de diferentes tamanhos dentro de uma arena de aproximadamente 3 metros. E Wanderson Júnior também é um dos participantes da equipe e ressalta como funciona o robô dentro da arena. Nosso projeto da temporada foi sobre eletricidade, essas maneiras de distribuição e suas fontes de criação de eletricidade. Mas na arena, nossa ideia, nosso meio seria fazer cones entrarem nas artes. Nós temos ali na arena nossas artes baixas, as médias e as altas. E o desafio do robô seria fazer com que alcançasse essas artes e colocasse os cones. E o nosso desafio e nosso projeto na questão da distribuição de energia foi criar uma fonte de geração de energia que se baseia na energia eólica. Basicamente, ele funciona como uma energia eólica tradicional, só que sem hélice. O robô precisa realizar as missões e esse desafio é dividido em duas etapas. Nos primeiros 30 segundos, ele precisa funcionar de forma autônoma. E nos outros dois minutos, os alunos controlam o aparelho como se fosse um videogame. Para isso, eles precisam fazer toda a programação e construção desse mecanismo. O estudante, Juan Carlos, foi responsável pela parte da montagem do software. E ele conta qual foi a parte mais difícil desse trabalho. Foi aprender novas habilidades, nas quais estimularam muito o pensamento criativo, de como utilizar essa nova ferramenta poderosa para poder transformar o que eu quero que o robô faça em blocos de comando para ele fazer esses comandos. A equipe Terra Robótics do SESI existe desde 2013 e atualmente conta com sete participantes. Eles representaram a escola no maior evento de robótica da América Latina, que contava com 55 competidores. A Terra Robótics ficou em 12º lugar da competição. Tanto o evento quanto a apresentação do projeto foram realizados no estádio Mané Garrincha. Foram mais de 4 mil competidores em quatro categorias diferentes. Em Mato Grosso do Sul, além da equipe da cidade, outras sete também representaram o estado. O professor de física e técnico da equipe de robótica, Fernando Ferreira, explica como é dividida a parte de projetos de robótica da instituição. A gente divide as equipes aqui em duas partes, que são os menores, que vêm no ensino fundamental, e os maiores do ensino médio. O projeto veio do ensino fundamental, porque a etapa da FLL, que é a First Legal Leg, ela trabalha o projeto. O pessoal da FTC, que é da First Tech Challenge, que são os maiores do ensino médio, eles deram apoio a esse projeto. Então, os pequenininhos, no caso do ensino fundamental, criaram o projeto. Tanto é que a gente foi já para Brasília antes desse torneio nacional, para apresentar esse projeto, e os maiores deram o apoio, que a robótica dos maiores consiste mais no robô em si do que no projeto. As aulas no laboratório são ministradas por dois profissionais. Um focado na parte técnica e montagem dos equipamentos, e outro cuidando do desenvolvimento de relacionamentos sociais, busca por patrocínio e preparação socioemocional. Rafael Rezende é diretor da escola e explica como a robótica pode contribuir na vida dos estudantes. A robótica, além, claro, do grande desenvolvimento, que ele vai ter em várias partes, em funções técnicas, ela vai muito mais além que propriamente uma educação tecnológica. Ajuda a formá-lo como um bom cidadão, porque ela desenvolve várias habilidades, tanto na busca por patrocínios, na parte organizacional, no trabalho em equipe, na desenvoltura, na postura, além de abrir grandes oportunidades e vínculos, propriamente com as indústrias também, que é de grande interesse, né? Essa questão de propriedade intelectual e de projetos que eles buscam parcerias em conjunto, através da robótica. Além disso, o diretor aponta a importância dos alunos participarem das feiras de tecnologia. Isso demonstra que nós estamos aptos e muito capacitados, né? Estamos profissionais aí para desenvolver qualquer projeto e participar de competições, não só no âmbito regional, nacional, como também estamos almejando aí uma possível participação em competições internacionais aí, especialmente para 2024. Mas não acaba por aí. O Patrick explica quais são os próximos passos para a Tera Robótics. Com a nossa colocação desse evento atual, a gente conseguiu uma classificação para um próximo torneio que vai acontecer em São Paulo. Então, o nosso próximo projeto é modular um robô para esse torneio, que vai ter os 20 melhores equipes do Brasil, a gente criar mais ações sociais para ajudar a comunidade, a gente desenvolver, melhorar a problemática que a gente tem no mundo e ajudar mais pessoas e arrecadar mais dinheiro para melhorar a gente também. Parabéns, garotada. Parabéns, jovens que realmente trilham aí para mim o do bem. Muito bem. Bem do bem. Bem do bem. Vamos lá, Dona Mari Verdun? Vamos lá, Israel Espíndola. Olha só. E com o Ekyl? Aproveitando que hoje nós temos o TVC, né? O TVC na rua, tem muitas participações aqui de reclamações e eu quero começar com essa daqui. Comece. Olha esse vídeo que acabou de chegar para a gente. A floresta. É de um terreno. É um terreno, você vai ver, ó, que é a parte de fora e o terreno todo de Matagal. Tem gente que mora aqui dentro, eu fiquei sabendo, né, que mandaram aqui para a gente. E jogam também, fazem o descarte de lixo. Olha a mensagem. Olá, boa tarde, eu me chamo Sandro, eu sou morador do bairro Santa Rita, na rua Coronel João Figueiras. Tem um terreno aqui do lado onde eu moro, cheio de mato e muito foco de dengue. Vocês da TVC podiam alertar as autoridades fazendo um favor? Olha só, Sandro, mais um local, né? Sandro, o que mais a gente faz é alertar a autoridade. Só que aí, a gente tem que fazer o papel também é o seguinte, as autoridades estão executando o serviço. Amanhã eu quero que você seja o meu convidado para assistir sobre limpeza de bueiros. Agora, a pergunta é, se tem gente morando aqui, como é que mora numa situação dessa? Como é que mora numa sujeira dessa? É verdade. Cobrar do poder público, a gente cobra. Mas isso aqui, a limpeza, a higiene do ambiente, são as premissas de uma pessoa limpar o quintal, gente. Eu até entendo o Sandro porque ele fica indignado por conta de uns, né? Ele paga, porque ele mora lá. Mas a pessoa tem que... Olha o zelo, gente. Como que pode, né? Limpar o seu quintal não é... Agora, imagina se a prefeitura tivesse que limpar o quintal de todo mundo. Pois é. É, a obrigação do cidadão é dele, mas a gente vai levar o conhecimento sim, viu, Sandro? Olha, e não para por aí não, viu, Israel? Que coisa feia, hein? Temos mais um áudio, meu diretor, pode colocar o áudio aí pra gente. Nossa, Mário, aqui no Jardim das Primaveras também está horrível. É lixo, bicho morto, você passa na rua, menina, é insuportável, quantidade de lixo, de buraco, sabe? A prefeitura vem, passa e limpa, vem os porcos e joga de mundo, um monte de lixo e bicho. Tem pessoas que saem lá da cidade e jogam aqui, ó, parda um nele aqui, sabe? Um monte de lixo, sofá, coisa de cachorro. Nossa, demais. É complicado, né? Ela não mandou o nome aqui pra mim, não, mas ela ainda colocou aqui, ó. Mas se prestar bem atenção, só um minutinho. Prestou atenção no que ela disse? A prefeitura vem, executa a limpeza, no dia seguinte vem o porcalhão e despeja lá. Pois é. Adianta? Ó, aqui no bairro fora o lixo, buraco, o pessoal coloca fogo e assim, ó, é muito complicado, ninguém aguenta, temos crianças, idosos aqui, sabe? Em casa e no bairro, a maioria pegou o dengue. É falta de educação. É falta de educação. É falta, pura falta de educação na pessoa, que não tenha conscientização, sabe, o senso. Pô, tem lugar aí pra depositar o lixo, tem lugar pra depositar aí as galhadas. Não, tem que jogar lá na porta com o vizinho. Como é? Ó, tô aqui, ó. Como é que mora num lugar desse? E aí as pessoas que moram ao lado, que limpam, que cuidam, pegam uma dengue, né? O porcalhão tá aqui, ó. O porcalhão tá aqui. A pessoa sai do bairro pra jogar lixo lá na casa do outro? Pelo amor de Deus, gente. É inadmissível. Sem cabimento. Sem cabimento. E olha só, temos um recadinho aqui, ó, mudando de assunto, né? De assunto. Olá, aqui é a Márcia Eduarda. Sou sempre ligado aí em vocês. É a primeira vez que eu mando mensagem, mas muito tempo ouvindo vocês. Sou da cidade de Castilho, moro no assentamento Pendengo. Beijo. Um beijo a todos os ouvintes. Beijo pra você. Muito obrigada, viu, pelo carinho. E aparece mais vezes. É, mais vezes. Sou a Paula do Santos Dumont. TBC agora todos os dias. Vamos de lasanha hoje pra vocês. Pra mim? Pro Israel? Olha só aqui, essa foto. Olha, Israel. Não olho. Olha, Israel. Não olho. Diretor, põe a fotinha aqui pro Israel olhar. Não olho. Essa lasanha. O que que é isso? Para com isso. Gente, olha a azeitona. Oh, meu Deus. Um milho aqui, ó. Carne moída. É um programa de família, mas parece que não tem, né? Que delícia. Tem sim. Se tem comida, tem família. Se tem família, tem TVC agora. E seguimos. Olha isso, Israel. Olha, um arrozinho branquinho aqui. Aquela história que a gente poderia ter vivido só nós dois juntos, né? Só eu e você. Vem. Vem. Adeus. 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 Olha, vamos ali tomar uma água? Vamos tomar uma água que a gente volta daqui a pouquinho. Tá bom? Eu queria uma marvetinha. Eu queria uma marvetinha. Qual é o do Marcelo? Esse foi o Marcelo que mandou uma foto? Não, essa que foi a Paula do Santos Dumont. Ah, a Paula. Marcelo já tinha mandado. Ah, é verdade. Oi, Mari Verdana. Pera, deixa eu pegar do Marcelo, meu diretor, por favor. Mari Verdana, onde você está, Mari? É porque eu fiquei tão encantada. Oi. TVC já começou. Mandei aí pra você, meu diretor. Faz horas. O Marcelo mandou. Olha isso aqui. Pra que eu fui falar? Olha isso aqui. Filé de Tucunaré no forno. Pra que eu fui falar? Marcelo Batista. Marcelo, quando você mandou, a gente estava aqui no intervalo, e eu falei assim, Israel, o Marcelo mandou uma foto. Meu Deus do céu, olha. Marcelo é muito cozinheiro, tem que abrir um restaurante, viu Marcelo? Tem que abrir um restaurante aí pra nós três lagoenses degustarmos. Se não quiser abrir também, não tem problema. Desde que manda o convite pra gente também. Vamos, vamos tomar uma água, então o diretor vai brigar com a gente. Agora sim, tomar aquela água pra enganar a fome e daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouquinho. DBC Agora Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Van Jamelo. Fone Wats 67-2104-3571. Cresce 3199-3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Tô de Todimo. Tô de Todimo. Para qualquer obra e a toda hora. Negocie com a gente. Porcelanato grande formato 90x90, retificado só R$ 99,90. Porta em alumínio branca por R$ 1.399,90. Bacia Decaflex por R$ 599,90. Tinta Metalatex Fosco Perfeito por R$ 479,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões. Tô de Todimo. Venha negociar com a gente. Compre na loja ou no site. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP? Não deixe de comprar não. Acredito que a hora dá certo. Acreditar e comprar para ajudar o Hospital do Amor lá em Campo Grande. Com certeza. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.000. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10.000 em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Tracker Turbo. Isso mesmo, uma Tracker Zero Kilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. E aí, você aí? Está decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade para você. Nesse mês, a Gambarato está com uma promoção que vai trazer para você ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade. Com os melhores modelos do mercado, estamos com formas de pagamentos facilitadas e com preço lá embaixo. E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gambarato. O que você está esperando? Corre para cá. Gambarato Bike Shop. Em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. DBC Agora Estamos de volta. De volta, mas... Para dar tchau. Pois é. Acabou? Chegamos ao final de mais um programa. Já, Israel. Meu Deus do céu. Meidi 41. Meidi. Meidi. Bom, gente, fiquem todos com Deus. Obrigado pela companhia neste horário. Obrigado para você que está acompanhando também pela reprise. Amanhã tem. Ou se tem. Claro que tem mais uma edição do TVC Agora. Gente. Beijo, tchau. Beijo para vocês. Tchau e até amanhã, viu? TVC Agora Apoio. Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Lojas G. A gigante do seu lar. MS Cab. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo. A gente nasceu para construir. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Van Janelo. Aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limpe. Rua José. Milcar Cungro Bastos. 801. TVC Agora